A má postura resulta em diversos tipos de complicações e até doenças. Fadiga, baixo rendimento, dores nos olhos, na coluna, dentre outras. Foi o que levou Dona Lúcia Almeida à academia por recomendação médica para sanar as dores na coluna. Hoje ela tenta reparar os danos e segue a risca as orientações do professor de educação física. Ele acompanha direto, ele ficou a gente acompanhando direto aqui. A postura adequada, onde você vê que o cliente, o aluno, está com a postura bem correta, bem ereta, a coluna retificada. A partir do momento que ele começa a usar muito a força da coluna, balançar muito, puxar mais de um lado para o outro, já está inadequada a posição. Aliás, a orientação profissional quando se busca uma academia é essencial para se conseguir os resultados desejados. A maioria das pessoas chega com essa concepção, né? De que é pagar a academia e entrar é fazer a aula. Mas não é bem assim. Primeiramente, tem que fazer um exame médico, uma avaliação médica, depois uma avaliação física, uma avaliação físico-funcional. Dependendo de tudo isso, nós vamos prescrever o treinamento dele. O Centro de Reabilitação Física Sinha Castelo, em Caxias, recebe uma grande demanda diariamente pelos mais diferentes motivos. Nem todo mundo busca o local por questões posturais. O Rafael Anderson, por exemplo, torceu o joelho e busca a reabilitação. Ele afirma que tem conseguido bons resultados. Quando eu cheguei aqui, melhorou 100%. Quer dizer que você chegou de muleta. De muleta. Muleta. Então, aqui, melhorei demais. Quando a má postura é causada pela timidez, sensação de impotência e fragilidade, a postura correta ajuda na forma de pensar, conferindo mais confiança e capacidade para lidar com o estresse. A gente tem recebido aqui muitos casos de cervicalgia, lombalgia, escoliose, causados pela má postura, tanto em crianças, adolescentes, quanto em adultos. Então, precisa que a gente tenha bastante cuidados na hora de estudar, no trabalho, nas tarefas domésticas. A gente precisa estar sempre tendo um cuidado com essa coluna. Já a dona Iracema Marinho, que adquiriu hérnia de disco, lesão na região lombar e bico de papagaio, também busca no centro de reabilitação amenizar as dores e reparar os prejuízos da postura inadequada. Ela tem sessões neste equipamento que permite a chamada analgesia, perda de sensibilidade à dor e, assim, ir se recuperando aos poucos para voltar a ter uma vida saudável. É muita dor, dor para mim dormir, dormir em reis, dormir em cama, tudo dói. Quebrar a cor, a barra de roça, dormir em reis, que eu acho que o que mais aprofundou foi isso também. Está seguindo direitinho as orientações? Estou, estou. Não é muito difícil, não. A gente trabalha bastante alongamentos, exercícios de fortalecimento e a gente consegue recuperar esse paciente, tirar essa dor que ele sente e é ocasionada pela má postura. É preciso começar desde cedo, na infância mesmo, para não ter problemas no futuro, na vida adulta. É preciso começar desde cedo. É preciso começar desde cedo. É preciso começar desde cedo.